Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui para mais uma hora do... Brincar! A nossa brincadeira de hoje é muito fácil. Nós vamos pegar bexigas. Dentro dessas bexigas, pede para a mamãe e para o papai escrever as vogais. A, E, I, O e U. Vamos colocar esse papelzinho dentro da bexiga. Está vendo que dentro da bexiga da tia tem um papelzinho? Aqui dentro tem uma vogal. Nós vamos brincar de adivinha qual é a vogal. A tia Paula vai escolher uma dessas bexigas que estão aqui. Vai sentar em cima, crianças, para estourar. E o papel que estiver dentro da bexiga, a tia vai tentar adivinhar qual foi a vogal que ela sentou. Não é verdade, tia Paula? Vamos tentar. Vamos lá. Será que a tia Paula vai acertar? Escolhe uma bexiga, tia Paula. É uma dessa azul. Eu adoro essa azul. A tia Paula vai sentar em cima da bexiga azul. Vamos lá, tia Paula. Será que eu vou escurar? De bom momento, hein? Um, dois, três e... Agora vamos ver qual foi a vogal que ela sentou, crianças. Será que eu vou acertar? Vamos ver se vocês adivinham. Primeiro mostra para eles, tia Paula. Tá. Para ver se eles vão adivinhar. Ah, eu conheço a Elisão. Qual é essa vogal? Qual que é? Vocês conhecem essa vogal? Eu tô... A tia Paula já tá ficando lelê da coca, pessoal. É assim, ó. Quem conhece essa vogal? É a vogal? Ei! De elefante. Tia Paula nem teve essa palavra. Ela já falou. Agora, tia Paula, escolhe outra bexiga para você sentar. Eu quero... Essa daqui, ó. Essa é a bexiga branca. Então, senta aí, tia Paula. Vamos ver. Um, dois, três e... Aê! Muito bem! Vamos ver qual é a vogal que está aqui dentro. Quase que não espara essa, né, pessoal? Mostra para eles primeiro, Chapada. Vamos ver se eles vão saber. Vogal nova, hein? Quem aí conhece o seu vogal? O vogal? U! Isso mesmo! Fala uma palavra, tia Paula, com a vogal U. Letral U. Uva! Isso! Muito bem! Próxima! Eu quero essa vermelha. Isso! Vamos lá! Mais uma! Opa! E essa vai estourar rapidinho, hein? Um, dois, três e... Aqui, ó. Vamos ver qual é essa vogal. Tia Roberta dobrou bem doradinho. Ó! Qual é essa vogal, crianças? Essa vocês conhecem bem, né? Vamos falar junto com a tia. Essa é a vogal A. Fala uma palavra, tia Paula, com A. Anel. Isso! Muito bem! Vamos lá, tia Paula. Está acabando. Eu quero essa preta aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver qual vai ser essa vogal. Próxima vogal. Eu vou lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Cozinha que eu caio. Ó, vamos ver qual é essa vogal. É a vogal... Ih! Muito bem! Muito bem! Agora, tia Paula, fala uma palavrinha com a voz da Wim. E de índio. Isso! Muito bem! Agora a nossa última bexiga. Só ela fazer o que está faltando. Será que eles sabem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, tia Paula. Um, dois, três e cá. Aê! Aqui! Vamos ver qual é a vogal que está escondida aqui. Vogal O. Essa é a vogal O. Qual palavrinha, tia Paula, com O? O. Ó, de olhos curtos. Isso! Muito bem! E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Obrigado.